Bem-vindos a mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Harry Potter, um tema que eu adoro, vocês já sabem. E fazia muito tempo que a gente não trazia um tema de cultura pop. Então, é isso aí. Vamos começar falando de Harry Potter e relações internacionais. Mas não é apenas Harry Potter e relações internacionais. Na verdade, vai ser uma série baseada em cada um dos livros. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da série. Pra isso, eu já me armei aqui, já estou com a minha varinha, a cópia da varinha do Severus Snape, que é o melhor personagem de toda a série. Afinal, sem ele, nada teria acontecido de forma positiva, nada teria sido resolvido. E também porque ele é da melhor casa, que é a Sonserina, que é a minha casa também. Então, vou fazer umas magias aqui e daqui a pouco já começa o nosso episódio. Mas antes, eu faço uma outra magia pra você que já está aí, aproveitar e se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário e seguir a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal. As do canal, só lembrando, é sempre em dupla com consulta, tanto no Instagram quanto no Facebook. E no Twitter, você pode buscar por em dupla com consulta ou então twitter.com.br com dupla, que é o único que é diferentinho, porque a gente não conseguiu, não tinha jeito de colocar em dupla com consulta. Mas segue a gente lá. Esse vídeo não vai falar necessariamente de coisas de relações internacionais, mas eu vou tentar mostrar como o RI está dentro, ou pode ser usado pra fazer uma análise de Harry Potter, em alguma medida. Seja em relação à questão do sistema financeiro, seja em relação à questão da cooperação, ou a mesma forma de analisar o sistema que existe naquele momento, ou nos livros nesse caso. E quando a gente fala de Harry Potter, então, pra começar, a gente tem que pensar o seguinte, igual nas relações internacionais, nós temos uma área específica que é de história das RI. No mundo mágico, não é diferente. No mundo bruxo, a questão da história é muito importante, e da mesma forma que nós temos marcos importantes, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Onze de Setembro, o final da Guerra Fria, eles também têm. E a série, a saga de Harry Potter, é baseada em um desses grandes marcos. Na verdade, existem vários marcos, mas um deles é essencial pra entender todo o resto. Isso é um pouco óbvio. É a derrota do Voldemort, quando ele vai à casa do Harry pra tentar matar aquele que ele achava que era o escolhido, que poderia, em algum momento, vir a derrotá-lo no futuro, de acordo com uma profecia que existia. Então ele vai lá, depois que descobre que os pais e o Harry estão naquela casa, lá em Goldricks Hollow, invade a casa, mata os pais do Harry Potter, e na hora de matar o Harry, não consegue, porque a mãe do Harry colocou uma magia de proteção muito forte, aquela que é ligada à ideia do amor. Que é uma parte muito bonita da série, né? A questão da relação familiar, a questão do amor, a questão do outro, da empatia, que é algo muito forte, que é justamente o contraponto direto ao Voldemort. Então o marco que define esse processo é justamente a derrota do Voldemort. Nos livros a gente consegue perceber isso a partir de uma fala da Hermione, quando ela encontra o Harry pela primeira vez em um vagão indo pra Hogwarts. Que ela fala que, ah, eu te conheço, você é o Harry Potter, eu li sobre você em alguns livros. Hermione, né, rata de biblioteca, vai falar justamente dos livros de história, que na nossa área, em relações internacionais, também tem, são até parecidos alguns nomes. Olha só, eu vou fazer uma colinha. História da magia moderna, Ascensão e Queda das Artes das Trevas, eu lembro automaticamente de Ascensão e Queda das Grandes Potências, do Paul Kennedy, acho que vocês também talvez lembrem desse livro, quem estudou História das R.I. E Grandes Acontecimentos Mágicos do Século XX, que lembra um pouco até o longo século XX, do Giovanni Arrigui, né? Lembra também o Tempos Interessantes do Hobsbawm. Dá pra fazer um pouco essa brincadeira. Além disso, coisas engraçadas que remetem à questão do Internacional é quando vocês devem lembrar que o Harry vai visitar, junto com os tios dele e com o primo dele, o Duda, o zoológico no aniversário do Duda. O Duda sempre ganha tudo, aqueles milhões de presentes e tudo mais. O presente desse ano, um dos presentes desse ano, né, que ele ganha muitos presentes, foi justamente visitar o zoológico com a família. E chegando lá, o Duda fica batendo no vidro de onde estava uma cobra. E aí a gente vai ver, no livro, fala de onde é essa cobra, ela é do Brasil. Boa Constrictor. Não sei se vocês lembram disso. E aí ela agradece, ah, obrigado por me libertar, depois que o Harry faz magia sem querer, encosta no vidro, o vidro some, e ela fala pra ele, vou voltar pro Brasil. Não, você não vai voltar pro Brasil, você tá numa ilha, lá no Reino Unido, né? Não é bem assim. Mas tem um pouco essa referência, né? E logo o Brasil, talvez um pouco aquele clichê, aquele estereótipo de país, tropical, cheio de animais, coisas estranhas, né? Talvez, é um pouco clichê, mas não necessariamente tenha sido isso, né? A gente sabe que a Rowling conhece o Brasil, sabe do Brasil, não sei se ela queria reiterar esse tipo de estereótipo, mas dá pra gente pensar nisso. Uma figura que vai mostrar muito pra gente dessa questão da ligação do Internacional na saga de Harry Potter é o Dumbledore, o Alvo Dumbledore, que é o diretor de Hogwarts. Em algum momento, a gente vai perceber que ele tem um título enorme, e o título dele eu vou ter que ler também porque é muito grande. Ele tem a Ordem de Merlin, Primeira Classe, ele é também grande feiticeiro, bruxo-chefe, cacique supremo e participa da Confederação Internacional dos Bruxos. Algumas coisas interessantes aqui. Mostra que a magia não é algo restrito à questão daquela visão específica britânica ou, supostamente, do mundo ali de Hogwarts. Só de colocar que ele é um cacique supremo, ou seja, ele teve algum tipo de conhecimento vindo dos indígenas, né? De algum tipo de tribo ou de outro povo. Não necessariamente aquela bruxaria típica europeia. E também fala-se que ele é parte da Confederação Internacional de Bruxos, ou seja, existe uma organização internacional que junta bruxos pra discutir magia ou pra discutir regulações internacionais, muito parecido com aquilo que as OIs, os regimes e as instituições internacionais fazem no nosso mundo. Tanto que a gente fala sobre isso naquele vídeo com a Vanessa, em que a gente explica o que são organizações internacionais. Mais ainda sobre o Dumbledore. Quando o Harry tá lá no vagão do Expresso de Hogwarts, comendo seu saco de chocolate do lado do Rony, ele ganha uma figurinha, né? E uma das figurinhas que eles conseguem ali, comendo os sacos de chocolate, é a do Dumbledore. E olha só o que se fala também nessa figurinha. Que ele derrotou o Grindelwald em 1945, considerado o maior bruxo das trevas de todos os tempos, talvez apenas atrás de Voldemort. Mas aí eu vou fazer uma lembrança com vocês. Nós fizemos um vídeo aqui com o Victor, lembra o professor Victor? Falando sobre os filmes novos de Harry Potter que se passam no começo do século XX e que retratam justamente a ascensão do Grindelwald e aquele aspecto nacionalista, populista, xenofóbico, aquela construção específica da identidade bruxa naquele momento. Não é à toa que aparece a derrota de Grindelwald em 1945, porque, não coincidentemente, a derrota dos nazistas e do eixo aconteceu também em 1945. Ou seja, a gente vai ter uma quebra histórica que acontece ao mesmo tempo nos dois lados. No lado trouxa, ou seja, daqueles não bruxos, também no lado bruxo. Mostrando que essa relação do ódio, da alteridade negativa, essa falta de empatia, da xenofobia, do fascismo, do nazismo, não estava restrita especificamente à gente que é trouxa, que não é bruxo, mas que também faz parte do ideário da construção de identidade daquele povo, do povo bruxo que supostamente tem grupos que se consideram melhores que outros e também querem excluir, portanto, aqueles considerados inferiores. No caso do Grindelwald, era justamente a ideia, que depois vai ser retomada, em alguma medida, por Voldemort, de que os bruxos são superiores. Só que o Grindelwald quer justamente tomar o poder, enquanto o Voldemort tem uma visão um pouco diferente dessa questão. E fala-se também dessa figurinha do Dumbledore, que ele cooperou com o Nicolau Flamel para trabalhos de alquimia, que a gente vai saber depois que é para criar a Pedra Filosofal. Ou seja, tem um processo de cooperação internacional acontecendo aí. Até porque a gente vai descobrir que não necessariamente o Nicolau Flamel morava no Reino Unido. E a gente vai ver que ele morava em Paris, em um determinado momento ali da história. Então é possível afirmar que talvez seja uma cooperação internacional acontecendo entre os dois grandes bruxos. Outro ponto do primeiro livro é que a gente tem o primeiro contato em relação ao sistema financeiro, econômico do mundo bruxo, que é uma zona. Sabe quando que eu comentei isso bastante? Foi no episódio que eu participei do podcast Chutando a Escada sobre Harry Potter e relações internacionais. E um dos comentários que a gente fez, o pessoal todo lá discutiu, foi muito divertido. Ouçam depois, tá? É um podcast que a gente adora, a gente é fã dos caras. Felipe, Geraldo, Débora, um abração para vocês. Sou fãzão de vocês. Ouçam lá que a gente tem esse episódio que é enorme, eu acho que deu quase duas horas ou coisa assim, falando só de Harry Potter e relações internacionais. E a gente comenta muito isso, que é uma zona no sistema financeiro, porque não tem muita lógica. A gente não sabe exatamente como é que se ganha dinheiro, como é que são as trocas. E eu lembro que a gente falou uma coisa assim, é, mas supostamente a gente pode criar dinheiro do nada. E é aí que eu pesquisei e não. Existe uma lei de transfiguração elemental de GAMP. Esse é o nome da lei. E ela tem cinco exceções de coisas que não se podem transfigurar. Criar do nada, trazer. Uma dessas exceções é justamente dinheiro. Ou seja, você não pode criar galeões, nukes ou cicles do nada. E aí justamente a gente tem um sistema que é capitalista, ou seja, que é baseado em trocas monetárias, que é muito desigual, a gente vai perceber isso a partir das famílias que existem ali. Porque nós temos, por exemplo, famílias muito ricas, como a família do Malfoy, e nós temos famílias muito pobres, como os Weasley. Ou seja, é um sistema que não necessariamente coloca todos em pé de igualdade. Nós temos pessoas com cargos que aparentemente pagam mais, uma certa aristocracia de famílias muito antigas, enquanto nós temos outros que são meio que uma classe média, pessoas vivendo na pobreza, como a gente pode ver na Travessa do Tranco, coisa que a gente vai ver mais pra frente em outros livros, eu vou voltar nisso depois. Então, é um sistema capitalista, é um sistema desigual, naturalmente, e também é um sistema que, em certa medida, é gerenciado pelo banco de gringotes. Lá é onde fica todo o dinheiro, aparentemente, do mundo bruxo. É como se fosse um banco central, algo assim. Apesar de, aparentemente, não haver necessariamente uma relação entre esse banco e o governo, que seria o Ministério da Magia, que a gente também vai ter um primeiro contato quando se fala do Cornelius Fudge. O Hagrid vai levar o Harry lá para o Beco Diagonal para comprar suas coisas, para começar o ano letivo, e fala, assim, em algum momento, de que, ah, por que o Dumbledore não é, então, o Ministro da Magia, né? Já que tem um governo. E o próprio Hagrid responde. Ele tem outras preocupações e ele quer ficar na escola, onde ele acha mais importante. Por isso, nós temos um outro ministro, que é o Cornelius Fudge. Nesse caso, inclusive, do Ministério da Magia, a principal preocupação do Ministério não é necessariamente governar, não é ter secretários, cuidar de questões mais amplas, né? Eles têm relação, por exemplo, com Hogwarts, que a gente vai entender em outros livros e outros vídeos que a gente vai gravar, mas a principal questão, o principal objetivo do Ministério da Magia é evitar que o mundo bruxo seja descoberto pelo mundo trouxa. Então, esse é o princípio basilar da existência do Ministério da Magia. E só para contextualizar, a questão do valor das moedas, né? Como é que são as trocas, então, comerciais no mundo bruxo. A gente vai ter três tipos de moedas, de bronze, prata e ouro. A moeda de bronze é um nuque, e 29 nukes equivalem a um cicle. O cicle é a moeda de prata, e 17 cicles equivalem a um galeão, que é a moeda de ouro. Ou seja, 493 nukes equivalem a um galeão. Lembra que eu falei também da questão da alteridade, de famílias muito ricas, famílias muito pobres, da questão de que algumas famílias ou alguns bruxos se acham superiores, não vêm com bons olhos, outro tipo de categoria de bruxos ou coisas assim? Pois é, nesse primeiro livro, isso vai ficar muito claro na relação entre o Malfoy, o Draco Malfoy, e o próprio Harry Potter e seus amigos, Ronnie Weasley e Hermione Granger. Os Malfoy são de uma família muito antiga de bruxos, chamados Sangue Puro. Toda a linhagem é de bruxos, que nasceram bruxos, então não teve um bruxo que se casou com uma trouxa e teve um filho bruxo. O caso do Harry é a mesma coisa, os pais do Harry são bruxos. Mas a mãe do Harry nasceu em família trouxa. Já o Ronnie Weasley é a mesma coisa que os Malfoy. Toda a sua família vem de bruxos. Enquanto a Hermione Granger, não. Aqui a gente já está falando exatamente do caso contrário, ela nasceu em uma família toda de trouxas e foi a primeira bruxa. Então ela é considerada Sangue Impuro, em alguma medida, por essas famílias ou por essas pessoas que têm esse pensamento preconceituoso dentro do mundo bruxo. E por que que nesse momento a gente já vai descobrir que existe essa correlação muito negativa? É quando o Harry vai comprar suas roupas para frequentar o ano letivo em Hogwarts e vai na loja da Mimalkin. E na hora de ficar medindo qual é o tamanho da sua túnica, não sei o que, do ternozinho que eles têm que usar, das roupas, etc. Quem vai estar lá? Justamente o Malfoy, o Draco Malfoy. E nesse diálogo o Malfoy já joga direto a pergunta. Os seus pais eram do nosso povo? Ou seja, o que ele está querendo perguntar é o seguinte. Os seus pais são bruxos ou são trouxas? E aí o Harry fala. Sim, eles eram bruxos. No que o Malfoy complementa. Não deveriam deixar outro tipo de gente entrar em Hogwarts. O que ele está querendo falar aqui é justamente que ele não acha que pessoas vindas do mundo trouxa ou nascidas no mundo trouxa, deveriam frequentar a escola junto com eles, que supostamente são de puro sangue. E ele então diz. Essas pessoas não são iguais a nós. Elas não foram educadas da mesma forma que nós para viver nesse mundo. Dá para fazer uma analogia direta aqui com tudo que é colocado em termos hoje de refugiados, de imigrantes, ou seja, da relação de Israel-Palestina, da civilização barbárie, do Oriente-Considente, do cristão com o muçulmano, do diferente. Essa é a lógica, né? As pessoas não aceitam o diferente, não aceitam a alteridade, o outro. Então isso está muito presente nessas discussões dentro da saga Harry Potter. Justamente para mostrar que, na prática, não é nosso sangue onde nós nascemos, quem supostamente nós somos, de forma determinista, que vai dizer se nós somos pessoas boas ou ruins ou capacitadas ou não. Mas nosso mérito, aquilo que a gente faz, o nosso coração, os nossos sentimentos, aquilo que a gente tem em relação ao outro. Essa é uma das grandes lições da saga de Harry Potter. Um segundo encontro entre o Malfoy, e agora acompanhado pelo Crabbe e o Goyle, que são aqueles dois brutamontos que ficam atrás dele lá, ajudando a fazer bullying com os outros, com o Harry e os seus amigos, vai ser no vagão do Expresso de Hogwarts, em que o Malfoy percebe que o Harry está do lado da Hermione e do Rony, e o Rony já é conhecido, né? O próprio Malfoy fala, ah, você tem sardas, é ruivo e pobre, suas roupas são mal cuidadas, são desleixadas. Então eu imagino que você seja um Weasley. Olha o preconceito que já está enraizado aí. Uma criança, né? Eles têm 11 anos de idade. Ou seja, isso vem do pai dele, do Lúcio Malfoy, que o próprio Hagrid fala em algum momento do livro, que foi seguidor do Voldemort. E nesse segundo encontro, o Malfoy fala o seguinte, você não vai demorar a perceber que algumas famílias de bruxos são melhores que outras, se referindo diretamente aos Weasley. Por quê? Nós vamos descobrir também no segundo livro, vou retomar isso, e principalmente o pai do Rony tem um carinho muito grande pelos trouxas, pelas coisas de trouxas. Mas vamos falar isso aí mais pra frente. Em termos de R.I., a gente percebe também que existe uma relação do esporte com a questão do internacional, quando se fala do quadribol. O quadribol é o esporte bruxo, que o Hagrid fala que é tão popular quanto o futebol. Ele é composto por uma disputa entre dois times, com sete membros em cada time. A gente tem um goleiro, dois apanhadores, três artilheiros e um apanhador. O apanhador tem que buscar o pomo de ouro, que vale 150 pontos, e termina a partida. E os artilheiros têm que jogar goles, que é um tipo de bola, dentro de aros, que os goleiros vão tentar defender. Enquanto isso, vão batendo os balaços, que são bolas que saem correndo, que são muito pesadas e podem machucar, que os artilheiros de um time tentam jogar no apanhador ou nos jogadores do outro time. Então nós temos essas três bolas, goles, balaço e o pomo de ouro, e esses jogadores. Beleza, dá a introdução para o quadribol. Mas o que importa para a gente é que o Harry fala que está lendo o quadribol através dos séculos e que lá se diz que houve um jogo em que foram cometidas 700 faltas diferentes em uma Copa do Mundo de quadribol. É em 1473, ou seja, um esporte antiquíssimo, e mostra que existe uma Copa do Mundo. Isso que é o mais legal. Ou seja, existe uma cooperação mágica para um grande evento internacional. A cooperação internacional, dá para a gente apontar, que faz parte do processo todo de construção da comunidade mágica. Isso é muito legal. Há alguns outros elementos que também mostram essa questão da cooperação mágica ou de como os países fazem parte desse mundo mágico, que nada está restrito ao Reino Unido. É quando o Rony fala que ele tem, por exemplo, dois irmãos que estão trabalhando fora. O Carlinhos está trabalhando na Romênia cuidando de dragões, e o Gui, um de seus outros irmãos, está na África cuidando de algum tipo de serviço para o banco de gringotes. Dá para fazer ainda uma conexão com o Carlinhos na Romênia cuidando de dragões com a variedade de dragões que existem. Dragões são bichos mágicos que existem principalmente no cenário fantasioso europeu, asiático e, aparentemente, também no Peru. Eu não sabia, talvez não tenha, talvez ela só tenha colocado isso para colocar um país das Américas dentro desse imaginário de dragões. Porque, olha só, eu vou colar de novo porque são vários. Existem dragões de todos os tipos, e dragões específicos para cada cultura. A gente tem, por exemplo, o Norberto, que é um que vai aparecer no livro, que depois o Carlinhos vai ter que buscar lá em Hogwarts, porque o Hagrid foi e pegou de um desconhecido. O Hagrid é um maluco, né? Um fofo, mas doido. Tipo o Grifinório. E o Norberto vai ser um dorso cristal norueguês. Além desse, a gente tem, por exemplo, também o rabo córneo húngaro, o barriga de ferro ucraniano, o olho de opala, o focinho curto sueco, o negro das ilhas hébridas, o dente de víbora peruano, que é o que eu falei para vocês, o meteoro chinês, asiático, o chifre longo romeno e o verde galês comum. Ou seja, uma variedade de bichos mágicos não restritos apenas ao Reino Unido. Olha que interessante. E para fechar, em relação a esse primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, a gente vai ter também a questão do sorteio das casas de Hogwarts. Hogwarts é dividido em quatro casas. Sonserina, Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal. Cada uma dessas casas corresponde a certos atributos que o chapéu seletor vai colocar de acordo com as competências e as vontades. É quase meio que um signo, né? Brincando um pouquinho dessas pessoas lá em Hogwarts. Mas de onde veio essa ideia? Ela não veio do nada. A J.K. Rowling vai trazer isso de escolas britânicas, que dividiam seus alunos em grupos, em grandes competições. Mas também a roupa e a forma deles se vestirem é toda baseada em escolas no Porto, na cidade de Porto, em Portugal, onde ela morou durante muito tempo. Ou seja, existem influências de diversos locais na saga de Harry Potter que são trazidas pela J.K. Rowling, a autora de Harry Potter. Pessoal, é isso. Dá para falar muita coisa, mas eu tentei ser sucinto para trazer alguns elementos que são mais de RI ou que dá para a gente brincar um pouquinho e até trazer um pouquinho a história de Harry Potter para vocês. E também porque tem muita coisa que se eu falasse agora ia ficar repetitivo nos próximos vídeos. Então vamos deixar que tem mais seis livros aí para vir e eu vou fazendo isso aos poucos. Eu estou relendo, anotando e vou trazer para vocês nos próximos meses mais vídeos sobre Harry Potter e relações internacionais. Esse foi o primeiro, com a Pedra Filosofal. Se vocês curtiram, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. As minhas, as da Fernanda e as do canal. Lembrando que Instagram e Facebook é só procurar por em dupla com consulta. No Twitter também, mas no Twitter é twitter.com.br com dupla. É isso, pessoal. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Nox! Oi, bebê! Tudo bem? Você quer falar de Harry Potter? Você é um bruxo? Um gato bruxo? É, seu lindo, gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti